Duas pessoas foram pesas pela suspeita de tráfico de drogas no Vale do Mucuri. Prisões e apreensões foram registradas no bairro São Cristóvão, em Teoflotone. Deixa eu chamar a Alessandra Garcia de volta aqui para contar para a gente dessas ocorrências lá em Teoflotone, ou da ocorrência em Teoflotone, melhor dizendo. Isso mesmo, Nico. Essa ocorrência aconteceu especificamente na rua 12 de outubro, na noite de ontem, né, quarta-feira, no bairro São Cristóvão, aqui em Teoflotone. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar identificou umas movimentações estranhas que indicavam se tratar do tráfico de drogas ali naquela localidade. Montou a operação e conseguiu pegar em flagrante os suspeitos na hora ali da venda dos entorpecentes. Dois homens foram presos, um por tráfico e um por consumo. Além da apreensão de produtos que tudo indicam se tratar de maconha e também cocaína, além de toca ninja, também dinheiro e celulares, Nico. É... Trenhada de coisa que a gente viu na imagem ali, né, Alessandra? Agora eles vão responder lá na justiça, né? É, olha lá. Fazer o quê? Obrigado por sua informação. Alessandra Garcia substituindo, aí cobrindo as férias dele. Fã, não tô nem pensando.